A primeira vez de conversarmos aqui com o Chagas Madureiro, mais conhecido como Chaguinha. Posso te chamar de Chaguinha? Exatamente. E aí, Chaguinha. Boa tarde. Bem-vindo ao programa. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Seara de Comunicação. Boa tarde a toda a população novarrucense. Boa tarde especial para o meu distrito, Canindezinho, né? O qual eu sou bastante conhecido. E é isso aí. Estamos aí na luta. Chaguinha, o que te levou a fazer a prova e a concorrer nessa eleição que será tão disputada para o Conselho Tutelar? Já que nós só teremos cinco vagas e são 27 os candidatos. O que te move para entrar nesse negócio? Luiz, vou ser bem sincero, verdadeiro. Eu trabalhei no CREAS, né? Eu trabalhei no CREAS esse ano ainda. E sempre eu ia lá no Conselho, deixar ofício, essas coisas assim, sabe? E a gente trabalhava em parceria também com eles. E eu sempre me via ali, cara. Porque o Conselho tem toda uma estrutura, todo um aparato, um aparelhamento, todo moderno. E eu sempre me via ali. E eu, aqui comigo, eu sempre dizia, um dia eu vou estar ali naquele local. E foi quando surgiu a oportunidade, né? Da prova, a inscrição, eu me inscrevi, obtive êxito na prova. E, para a benção do Senhor, eu estou aqui, né? Concorrendo às eleições. Tudo bem. Fala um pouco de você aí para as pessoas que não te conhecem. Para quem não me conhece, eu sou o Francisco das Chagas Martins Madureiro, conhecido como Chaguinha, né? Sou natural daqui de Nova Russa, filho de Canindezinho, nascido e criado em Canindezinho. Sou filho do professor Manuel Madureiro e da Liduína Martins. Casado, sou casado com a enfermeira, Cindy Rosa Magalhães. Ela é filha do seu Aurélio, Aurélio da Sedemania, conhecido bastante. E sou formado em Recursos Humanos, sou evangélico também, congrego na Igreja da Paz. E estou aí à disposição para dar o melhor de mim, para servir a sociedade, as crianças e os adolescentes. O que mais te chama a atenção, assim, nas atribuições do Conselho Tutelar, Chaguinha? Rapaz, olha, para ser bem sincero, Luiz, As atribuições são várias, cada caso é um caso e eu vejo as atribuições como um trabalho. Exemplo assim, no meu ponto de vista, cada atribuição determina um, por exemplo, Um determinado, uma determinada conduta do profissional que está no momento ali exercendo a função, entendeu? Porque cada caso é um caso. Você vai ter situações que você vai lidar com abusos, você vai lidar com agressões. Cada caso é um caso, viu Luiz? Realmente é uma tarefa bem complexa, né? Porque nós sabemos aí da situação em que estão inseridos os nossos jovens, especialmente. Chaguinha, o que você acha que dá para fazer como Conselheiro Tutelar, no sentido de garantir que a infância e a juventude tenham os seus direitos preservados? Rapaz, eu sendo eleito, eu colocarei em pauta, junto ao colegiado, planos e ações intensivas que possam ter eficácia no combate ao abuso sexual contra nossas crianças e adolescentes. E procurarei ministrar palestras de conscientização quanto aos efeitos nocivos das drogas, articular junto à gestão pública programas de incentivo a práticas desportivas e trabalhar em parceria com o Ministério Público com ações que ajudem na prevenção de delitos, sempre orientando as famílias. Certo, essas são as tuas principais propostas, né? É o que você pretende levar, então, para os demais conselheiros. Exatamente. Porque a gente sabe que é preciso, como um colegiado, que pelo menos a maioria esteja de acordo, né? Esteja em concordância, né? Isso. Eu pretendo, né, junto com eles, levar essas propostas para juntos, em parceria, ter executado da melhor forma possível. Você tem andado muito no município. Como tem sido a receptividade das pessoas? Sim, com certeza, Luiz Augusto. Inclusive, eu tenho andado muito nos interiores, no distrito, aqui mesmo em Nova Rússia. E, assim, a receptividade é por onde eu ando. Graças a Deus eu sou muito bem recebido. Tem aqueles, né, que nem olha para a sua cara e diz que não depende disso, não precisa disso. Não quer saber. Não quer saber, entendeu? De eleição de você. A gente leva muito não na cara, né, chamado. Mas é aquela... A gente entrou... A gente está na luta é para... O não a gente já tem a certeza, entendeu? E o que é que essas pessoas que não... Recebem vocês com uma certa hostilidade alegam para ter esse tipo de posicionamento? Rapaz, algumas dizem que precisou já do conselho e não foram bem atendidas. Outras alegam que... Entendeu? Tem casos e casos. Mas você não acha, Chaguinha, que às vezes falta informação, as pessoas, elas querem que o conselho tutelar faça aquilo que não é da sua atribuição fazer? Não passa também muito por aí? Com certeza, viu, Luiz Augusto? A gente também, devido a má informação, né, devido... A pessoa pensa que o conselho está ali para resolver tudo. E não é bem assim. O conselho tem as suas atribuições, né? E muitas vezes as pessoas não entendem. Aí querem, por fim da força, que quem está ali resolva. E não é assim. Tudo tem... É, existem as limitações, né? São impostas por lei mesmo. Agora, o Chaguinha, essa questão do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que você vê? Você acha que há muito mais proteção do que impor limite, dever? Como é que você avalia aí o ECA no seu todo? Já que vocês, como conselheiros tutelares, se eleitos, devem, evidentemente, ter um juízo de valor acerca do Estatuto. Eu vejo assim, Luiz Augusto, que a criança, o adolescente, ele é muito protegido, né? Muito protegido no ECA. Agora sim, cadê os pais, os pais, os responsáveis, que não estão ali no ECA? Porque na hora de fazer e tudo, tudo é muito bonito. Agora sim, tem que ter... Eu gostaria muito que tivesse ali no ECA um artigo, um parágrafo único, que, por exemplo, que, no caso assim, por exemplo, que os pais não fizeram a criança e tudo, né? Que fosse responsabilizado também. Por exemplo, se a criança não está... está faltando o colégio, os pais fossem punidos por aquilo. E não é no ECA. No ECA só é... O ECA hoje em dia é só... Infelizmente, é só passando a mão na cabeça das crianças e dos adolescentes. É o que eu vejo. Mas quem sabe um dia as coisas não melhorem, né? Ok. Chaguinha, eu quero deixá-lo aí à vontade para as suas considerações finais. Nós temos o quê? Um minuto e meio? Um minuto? Um minuto e meio para que você faça as suas considerações finais e nisso implica aí número, pedir mais diretamente o voto. Fique à vontade. É, eu quero, inclusive, né, parabenizar aqui hoje o meu irmão, Mariano, e a esposa dele, a Michele Pontes, que estão aniversariando. E dia 6 de outubro, vote certo, vote para a renovação. Vote 126, Chaguinha Madureiro. Ok? Ok? Ok, boa tarde a todos. Valeu, Chaguinha. Abraço para você, boa tarde, tudo de bom, viu? Valeu, meu garoto. Faltam no...